O Minuto Miguel está de volta com as notícias mais quentes da semana. O grande destaque é, de fato, a estreia de Rei Leão. Bom, quanto ao país... Algumas coisinhas aconteceram por aqui também. Vamos às notícias. A inscrição obrigatória de advogados na OAB está sendo ameaçada pelo Posto Ipiranga. Paulo Guedes, da Economia, apresentou a PEC 108 com o objetivo de por fim a obrigatoriedade de profissionais se inscreverem em conselhos de classe. O ministro parece estar em consonância com o presidente Bolsonaro, que há tempos defende o fim do exame de ordem. O ministro Toffoli determinou a suspensão de todos os inquéritos e processos que tenham sido abertos a partir de dados compartilhados por órgãos de controle, como o Fisco, Coaf e Bacen, sem autorização judicial. Ainda sobre o presidente do Supremo, ele pediu informações sobre suposta investigação contra o jornalista Glenn Greenwald, a Sérgio Moro, Polícia Federal, Paulo Guedes e ao presidente do Coaf. Devem ser ouvidas ainda a AGU e PGR. A determinação se deu em ação na qual o Partido Rede Sustentabilidade pede que seja suspensa a investigação contra o jornalista. No Senado, a Comissão do Meio Ambiente aprovou um projeto que busca descoisificar os animais. Olha o que você fez no meu quarto, Chico! É isso mesmo. A proposta visa que sejam reconhecidos os direitos dos bichos pelo Código Civil, para que eles deixem de ser coisas, para possuir natureza jurídica sui generis, com personalidade e sentimentos. Com essas a gente fica por aqui. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho